E aí, você quer mostrar a ideia? Mostra, fala aí, o que vai acontecer hoje? Achei que você ia mostrar a ideia. Ah, mostra você a ideia. Tá, seguinte. Nesse plugin que a gente tá, o datapack no caso, todo item que a gente craftar vai virar um inimigo. Então, se a gente craftar madeira, ao invés de ter quatro madeiras refinadas, vai ter quatro inimigos que vai comer nosso corpo. Então, ó, no caso, eu vou deixar o Dreamate craftar a primeira madeira aí, pra ver o que acontece. Tenho certeza que você quer que eu... Fica pra mim aqui, vamos lá. Não, não, calma lá, não, tô olhando aqui. Cinematográfico aqui, tô olhando. Putz, putz. Tá, 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 tá. Tá, e o que a gente vai fazer? Ele segue só eu, não segue você, não? Não. Ai, tá me seguindo também, calma. Não, mas eu acho que isso aqui deve ser fraco, né? O primeiro bagulho do... Ai, mas como é que bate nessa porra? Eu tô batendo o meu. Ai, ai, ai. Ai, tira um de dano, tá suave. Ai, ai. Porra, tá suave, são quatro. Ai, matei o meu. Peguei um. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Mas não tem como dar hit nessa porra? Tem, tem, eu tô batendo. Bate nisso. Toma, toma, não tem como. Não tem como. Não precisa ser na cabeça, pode ser embaixo. Ele é um mini zumbi, pensa que ele é um mini zumbi. Ai, peguei, tá. Ok, eu tenho uma madeira. Eu tenho duas. Ó, a gente pode fazer o seguinte, tem um barco aqui, ó. Você sai do meu barco, eu descobri o barco. Não, 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 descobri agora. A gente pode pegar a madeira daqui, daí eu não preciso gravitar. Você viu? 50 mil que eu tive. Cara, isso aqui é um barco, na verdade. É, mano. Esse aqui é um barco e ele foi no lugar errado, tá ligado? O baú dele tá onde? Bom, era pra estar aqui, eu vou tentar ver se eu acho. Ah, outra coisa, se a gente craftar a espada, o bicho vai nascer com uma espada. Então ele vai dar mais dano. Ai, puta, aquele parede. E por assim vai, com a armadura ele tem mais defesa, tudo mais. Achei, nossa, que bosta a voz. Que merda, comida. Eu ia pegar madeira, mas eu lembrei que eu tenho que craftar. Eu vou pegar madeira daqui também, os seus 1050 que aí me ajudaram aqui. Hoje eu sou um homem melhor. Um machado, né? Seria bom, hein? Nossa, eu vou ter que fazer stick. E a crafting, né? Eu não parei pra pensar nisso. Pô, se a gente pegar alguns blocos de altura e a gente consegue bater neles de cima, será? Caralho. Tipo que nem a gente faz com a arom golem. Você é muito inteligente. Vai, pega umas terras aí e vamos fazer uma torrezinha. Na verdade, eu vou craftar e aí fazer a torre. Ó, vou fazer uma crafting. Ai, ai, ai. Tá, tô safe. Acho que dois blocos já não conseguem. Ah, teu merda, teu merda. Eu vou te fazer stick aqui. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Mano. Que? Que isso? Que isso? Que isso? Foi muito stickzinho que tá aqui. Nossa, tem um aqui. Ai, eu matei minha crafting, ok? Eu não consigo dar dano nele. Eu não consigo dar dano nele. Calma. Meu Deus, eles pulam. Que porra é essa? Tá, 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 tá. Tô quase matando meu stick. Matei. Tá, eu tenho um stick e uma crafting. Cara, é muito difícil dar hit nessa porra. Você consegue dar hit nessa porra? Consigo. Casal, é muito difícil porque eles são muito pequenininhos. É isso. Regaça, regaça. Eles são muito fortes. Não deveria ser assim. Ah, foda-se. Eu vou descer aqui. Vem, 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 vem. Teu merda. Teu merda. Teu merda. Tomou. Ai, boa, boa. Peguei, foda-se. Tá, tenho dois palitos. Nossa, mas a gente tem muito que fazer uma picareta. Mano. Pera, será que eles nascem em cima da crafting? Porque senão eu posso fazer isso aqui, ó. Yeeey. Isso foi inteligente. A gente tem que admitir aqui. Você fez a picareta? Eu fiz uma espada, você tá louco? Vamos fazer a picareta. Ok, eu vou fazer mais palito. E agora... Nossa, é muito mais fácil. Caralho, ele mentiu. GG, olha isso. Muito mais fácil. Ô, mas a gente tinha muito que fazer uma picareta e pegar pedra. A gente fazia uma espada de pedra e tava seco. Nossa. Nossa, mas a vida... Minha vida é muito mais fácil agora. Olha isso. Nossa. Tá, tem mais de aí, gente? Sobrando. Eu tenho seis. Então, faz a picareta. Tá, eu vou fazer algumas aqui. Fazer uma picareta. Vou matar ela. Vem. Boa. E os gamers? Matar não, vou fazer a picareta. Opa. Ah, esqueci desse detalhe. Tem uns pão me batendo, velho. Que é o problema desse bagulho. Legal que a mãozinha dele são pão também, tá ligado? É. Aê, brabo. Cadê a picareta? Pronto, agora eu já vou pegar pra ele fazer uma espada aqui. Uma mesa de encantamento deve ser muito forte. Nossa, verdade. É feio de obsidian, bagulho. Tony Age, brabo. Vou pegar bastante, porque eu não quero ter que fazer uma picareta também. Exato, exato. Você deixou a crafting lá? Uhum. Dois blocos já dá? Dois blocos já dá. O stick batia. Enfim, vou fazer uma espada aqui. Minhas pedras. Ah, eu esqueci, velho, dessa merda. É bom que espada tem switch, bagulho de ataque em área. Switch em edge, sei lá. Hum, mata os dois de uma vez. Mano, se aparecer um esqueleto aqui, nós tá muito na merda. É, eu vou pular aqui. Que se foda. Vem, vem. Aê, brabo. Caralho. Nossa, agora acabou, agora acabou. Agora a gente já tá de boa. Nossa, o game já era, cara. Cadê esse? Tem pedra aí? Vou fazer uma picareta aqui pra mim também. Beleza, acho que é só isso. Ah, é. Eu também esqueci o que eu também. Nossa, se eu for fazer uma espada de ferro, velho. Não, a gente falou tipo, ah, pegamos uma espada de pedra. Acabou o game. Mas realmente ficou muito mais fácil. O que que foi? Tá, o que que eu faço mais? Eu não sei o que eu posso fazer, mas... Eu vou fazer uma fornalha. Nossa, a fornalha. Aqui tem ferro, não é possível. Não tem, não. Foi a pior caverna que eu já vi na minha vida. Pera, será que se a gente tirar o ferro da fornalha vai aparecer as coisas também? Não, acho que não. Mano, se a gente fazer arco... Putz, velho, eu não parei pra pensar nisso. Ah, tem uma caverna aqui, tem uma caverna aqui. Ô, boa, boa. Vou pegar a nossa crafting. Nossa, é legal. É uma caverna com um inferno no final. Pra pensar agora, o problema mesmo é se a gente fazer itens múltiplos, tá ligado? Tipo, aquela hora eu fiz pão. Mas tipo, só deu pra fazer três pão. Mas eu nem tava me tocando, tá ligado? Se a gente não pode esquecer disso, tá ligado? Se a gente esquecer por um segundo, fodeu. Pera aí. Aqui, ó. Tem luz ali. É coisa de lava. Isso facilita as coisas. Carvão aqui, tem lava. Tem muito ferro aqui, velho. Tá, bom que tem lava logo ali na frente. Cadê a fornalha sua que você tem... Tá aqui, tá aqui. Tem carvão? Ah, tem carvão aqui. Pega aí, eu tenho 15 ferro, velho. Tô pegando mais. A gente pode fazer armadur... É, não, não pode não. Acho que é isso que eu falei. Você quer só ir pro Nether, né? Não sei, tava querendo o quê? Tô querendo postar vídeo amanhã, sabe? Então, beleza, beleza. Ok. Eu... Nossa, nossa. Esqueceu totalmente disso, né? Mano, mano, a fornalha funciona também. Não, fudeu, eu tô com um coração e meio. Mano, não consigo, não consigo, não consigo. Fudeu. Como que a gente vai pegar você? Ainda bem que só tinha um ferro pronto. Meu Deus, velho. Foda-se. Não, meu patinho, você. Meu Deus, eu tô ferrado, literalmente. Eu dropei a espada, eu dropei a espada. Não, a gente tá safe agora. Esses ferro me seguindo, velho. Mano, eu vou fazer uma espada e vou matar eles. Não, minha espada virou ferro. Nossa, eu rodeei muito eles, Void. A minha espada virou um inimigo também. Matei, 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 tá. O ferro tá lá ainda? Joguei o filme. O filme. Nossa, mas a gente tá sendo burro, velho. Por que a gente tá fazendo pirâmide? Pirâmide? Mano, pior que a gente esquece disso muito fácil, tá ligado? É uma boa ideia isso daí. O quê? Você vai fazer um buraco e craftar lá embaixo? Sim. Não tava nem tentando pegar cascalha. Essa ideia é a mesma que eu tinha. Brabo. Assim, você tem três ferros, né? É... Vai dar pra fazer o balde. Agora, olha só. Olha aqui na fornalha. A gente precisa de mais um pro frente. Eu vou fazer mais uns palitos. Ok. Nossa! Nossa, a gente foi muito de brado, Void. Puta que bom. Eu apareci atrás de você. Não, 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 não. Eu vou morrer pros pau. Não, não, não. Ah, velho. Eu morri pra pau, velho. É, essa tática aqui não funciona, então. Ah, tem um ali, ó. Talvez a gente tenha que fazer um buraco maior. Vou tentar nessa aí do buraco maior. Eu gostei. Tá. Deu certo. Funcionou? Nossa, a rinha. Não, não, não. A gente quebra a fornalha. Não, vamos fazer assim. Isso. Pera, será que vai funcionar? Eu acho que sim. Nossa! O cara é um gênio. O cara é um gênio. Nossa, o cara é um gênio. Mil e que rio, foda. Retira tudo que eu disse em live sobre drimentinha. Nossa, você tá falando mal de mim, ó. Tá. Agora a gente tem um balde. Fiz um balde. Fez o balde? Fiz um flint. Eu ia fazer o balde. Mano, apareceu um zumbi, você viu? Olha, aparece um zumbi quando você faz o bagulho. Ah, é verdade. Nossa, eu tava até esquecendo que tava nao saindo bicho ali. O que você fez? Driment. Nossa, ele voa? Que porra é essa, velho? Não, não, não. Não, não, eu tava brincando, eu tava brincando. Nossa, que ideia que você teve. Que ideia? Nossa, nossa, nossa. Eu achei que ia só matar você, eu tô muito triste. Velho, velho, velho. Eu tô muito triste. Por que você fez o bonininho? Eu falei, não, vai matar o voido, vai ficar no buraco. Mas eles começaram a voar, velho. Ah, velho. Ele morreu pro bonininho, velho. O voo de correndo de bonininho. Ah, mano, ainda tem o bonininho nessa merda, velho. Ah, tem o bonininho aqui, velho. Mano, você tem o balde, não tem? Eu tinha, né? Cadê meus itens? Moluco, eu não tô achando meus itens. Nossa, um bonininho. A velho não para de ter bonininho. Tá, você viu que é tua merda ali. Precisa achar um poço de lava agora. Tinha um aqui perto, não tinha? Não sei. Aqui ele, aqui, ó. Tá aqui do lado de fora da caverna. Aqui, fazer o portal. Tá bom. É nóis. Só bora. Tem Minecraft in Table, o que a gente vai fazer? Tá bom, dá pra fazer isso aqui. Brabo, viu? Brabo. Calma aí. Nossa senhora. O que que tá acontecendo? Por que que o meu processador tá fazendo ruim? Caralho. Nossa, mas tá o 3 FPS. Mas amigo, eu acabei de achar um bagulho legal aqui. Que é um barco, só que no lugar errado, tá ligado? Aham. Você já tá gravando? Eu vou dar um lugar muito errado. Sim. Ah, a gente nem iniciou, né? Ah, é? Vamos esquecer que tem esse barco aqui.